1, 2, 3 Oh Rosa, esta merda não pica, cara Oh, filha da puta Ah, mas isto não dá Oh, filha, puxa o pio É a tua parte de me puxar esta merda, não vai? Puxa, caralho Oh Rosa, não vai O que é jovem? Já não posso cuidar, mas vai puxando Não vai, Rosa Não vai puxar Que não liga Atenta novamente, vá Oh, vamos, 1, 2, 3 Oh, agora agarra logo a ponta Na outra ponta Oh Rosa, não vai Vai, vai, agarra tudo Não deixas a ponta, vai a meia Assim, assim, continua Oh, ele vai para trás, Rosa Mas tenta outra vez, sempre Oh Rosa Esta merda Esta merda não liga, Rosa Isto te encolhe, nem deixe-me pensar Oh, filha, queres-te faça? Eu me estou a puxar Ai, o caralho Oh, vó Esta merda pega ou não? Olha, a gente tem que aspirar, não sei de nada Esta merda deve estar estragada, cara Oh, filha, se está estragada Isto não pega Tchau, filha, 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 filha